Música Após a revitalização da sede da Fazenda Argentina, a área adquirida pela Unicamp em 2014, o que vem pela frente é um espaço estratégico de fomento à inovação e ao empreendedorismo com base em sustentabilidade. As ações de ocupação da área estão sendo planejadas pela Diretoria Executiva de Planejamento Integrado da Unicamp. Está nascendo o Hub Internacional de Desenvolvimento Sustentável. Eu seria oferecer um ambiente onde a gente pudesse explorar, primeiro internamente, sabendo o que cada uma das nossas unidades, o que cada um dos nossos institutos pode fazer em relação ao desenvolvimento sustentável, e interagir com empresas, fazendo com que elas percebam a sua marca de carbono, se o processo deles está agredindo ou não a natureza, como ajudá-los a melhorar os seus processos, e tentar encontrar uma solução que seja sustentável e que possa durar no tempo. Ir além do que já existe no campus, integrar mais a Unicamp com Campinas, o Estado de São Paulo e instituições internacionais. Esse objetivo tem como base as metas da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, que prevê uma agenda de ações até 2030. Criar ao redor da fazenda argentina, ou seja, ao redor da própria Unicamp, um distrito, um distrito inovador, um início, uma semente, porque é aquilo que o pessoal chama de smart city, de uma cidade inteligente, onde você faz... Então, começa por aí. Quer dizer, nós vamos fazer um plano para o desenvolvimento da fazenda, mas atraindo tecnologias que permitam, ou ao redor, já nasça dentro de um espírito de desenvolvimento sustentável. A proposta é tornar essa região um ecossistema de desenvolvimento sustentável, uma referência de campus com tecnologias e ações inteligentes. Vêm por aí muitas parcerias e desenvolvimento de novas empresas. Nesse contexto, a Inova Unicamp assume um papel estratégico na criação do hub. No começo de 2019, a equipe administrativa deve se mudar para a sede da fazenda. O time se prepara para receber, no prédio anexo, diversas startups, além de desenvolver um espaço de co-working e eventos. A primeira ação já foi sucesso. Por meio de uma campanha de financiamento coletivo, foram arrecadados mais de 60 mil reais para adaptar uma das novas dependências. 29 empresas filhas da universidade participaram. Nesse processo, várias empresas vieram aqui e já demonstraram interesse de participar disso, porque eles acham que é muito bom estar aqui na universidade, numa área como essa, ter um espaço para eles promoverem eventos temáticos, em diversas áreas que vão ser também de interesse da temática de sustentabilidade da própria desenvolvimento do hub aqui da fazenda. E estão buscando parceiros, já tem coisas muito fortes que vão nos ajudar a deixar ele pronto para já começar a funcionar muito rapidamente. A área da administração da Inova, que está mudando para cá, a nossa previsão é final do ano, começo do ano que vem. A A À 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 Tchau, tchau.